Veja nesta edição, mortalidade materna no Pará ainda preocupa. Distritos de Coraci e Mosqueiro tem alto número de focos de edengue. A dica de economia com Pedro Loureiro. Bispos do Regional Norte 2 da CNBB participam de missa pela eleição do novo Papa. Estudantes paraenses de engenharia vão participar de competição industrial em São Paulo. Casa da Cultura Digital será inaugurada em Belém. E uma entrevista ao vivo sobre o Banco de Leite da Santa Casa do Pará. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, dia 6 de março, já está no ar. Iniciamos a edição de hoje falando de um problema de saúde pública, que é a mortalidade materna. Em 2012, 73 mulheres aqui no estado do Pará morreram durante a gestação ou no parto. Atualmente, diversas ações estão sendo realizadas para mudar esta realidade. Ao engravidar, são muitos os exames que as mulheres devem realizar. Eles identificam o estado de saúde da gestante e do bebê e reduzem o risco de morte, tanto para a mãe quanto para a criança. O que a gente está trabalhando agora, na verdade, é a investigação do óbito. A oficina, inclusive, realizada é a investigação do óbito materno. Então, por que investigar óbitos? Nós não temos uma proposta, embora a palavra seja forte, investigação, mas não é uma investigação com intenção punitiva. É educativa. Identificar do que morre para tentar evitar próximos óbitos, outros óbitos. Então, saber do que está morrendo. O que aconteceu dentro do processo de atendimento a essa gestante durante o seu pré-natal, durante o seu parto e ao puerpério, e que pode ser modificado para que não ocorra novamente com outras mulheres. A mortalidade materna e infantil é uma realidade presente em todo o país. No ano de 2012, aqui no estado do Pará, cerca de 73 mães morreram. E são muitas as causas da morte. As principais causas estão relacionadas à hipertensão, a hemorragias, infecções, abortamento. Essas principais causas que têm sido identificadas nas mortes maternas aqui no estado. Um dos motivos apontados para essas mortes é a má realização ou mesmo a falta do pré-natal. Na criança, na situação maior, ocorre a quantidade de óbitos maior, ocorre no período neonatal. E nesse grupo, principalmente, nos primeiros sete dias de vida, que significam os óbitos neonatais precoces, daquelas crianças que nasceram dentro daquela primeira semana foram a óbito. Isso está relacionado principalmente a uma atenção ao pré-natal e ao parto, ao atendimento à criança também, em sala de parto, que pode ter sido deficiente ou ter acontecido alguma dificuldade. Valesca é mãe da pequena Sofia de apenas duas semanas. O sorriso alegre da mãe é um sinal de alívio e paz. Sofia foi a terceira gestação de Valesca, que conseguiu levar a gravidez adiante, graças aos exames que realizou e a equipe de profissionais que a acompanhou. No quinto mês, ao invés de eu começar a ganhar peso, eu comecei a perder peso. Aí a minha obstetra me encaminhou para a nutricionista. Aí a nutricionista fez o diagnóstico que realmente, tanto eu quanto ela, principalmente ela, estava abaixo do peso. E aí começou a me encaminhar para a psicóloga, para a enfermeira, para a terapeuta, para a infectologista, porque para saber qual era a causa. E como eu tive HN1, essa foi a causa. Então o vírus ainda está no meu organismo, ainda está ativo. E foi justamente por isso que eu e a Sofia começamos a perder peso. E aí foi feito todo um trabalho nutricional, um trabalho psicológico, um trabalho também com a ginecologista, que ela aumentou o hormônio, para poder a gente tentar levar a gravidez o mais longe possível, para poder tentar salvar a Sofia. Aí começou, na verdade, uma batalha. Agora, após o parto, mãe e filha saudáveis, Valesca reconhece a importância do pré-natal. Olha, se não fosse os exames, eu jamais iria descobrir que eu ainda estou com o vírus ativo. Se não fosse fazer o rastreamento de vírus, eu jamais iria descobrir. Eu ia perder a minha filha sem causa, como aconteceu com o outro. Foi sem causa. Só que, na verdade, agora a gente já sabe que foi por conta do vírus. Eu perdi, ela é da terceira gestação, eu perdi gêmeos, perdi um menino, tudo por conta do vírus. E eu não sabia qual a causa. Planejar a gravidez e realizar todos os exames necessários, que são oferecidos gratuitamente pela Rede Pública de Saúde, são algumas dicas para garantir a saúde da mãe e de seu bebê. A Rede Segone, ela vem trazer a proposta da realização do teste rápido de gravidez na Unidade Básica de Saúde. Isso para acelerar o diagnóstico de gravidez e início precoce desse pré-natal. E aí, nesse pré-natal que essa mulher inicia, ela já deve ser diagnosticado e classificado o seu risco. Se ela é uma gravidez de risco habitual ou se ela é uma gravidez de alto risco. Se ela for uma gravidez de alto risco, necessita de algum atendimento diferenciado, ela precisa ser referenciada a uma unidade especializada para fazer um acompanhamento, um outro tipo de acompanhamento? Ok, aí a gente precisa disponibilizar esse atendimento para que ela realize esse pré-natal de alto risco. O cuidado durante a gestação foi essencial para a Valesca. Hoje, as lágrimas dessa mãe são de alegria por ter a pequena Sofia nos braços. E hoje, qual é a sensação de ter a Sofia no braço? De agradecimento a Deus, a toda a equipe que ficou comigo, o Glauco, que é o meu marido, a minha mãe, a minha irmã, minha família, meus amigos. Porque, às vezes, eu pensava assim, meu Deus, até como a minha médica falou, a gente nem imaginava que ia chegar até aqui. Não, mas deu tudo certo. É aí, né? Chegou muito mais longe e vai muito mais longe ainda. Com certeza. E falando de maternidade, na próxima sexta-feira, 8 de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. E no ao vivo de hoje, vamos falar de uma amamentação. Um banco de leite aqui no Pará, que já tem um trabalho consolidado, ajuda as mães que não conseguem amamentar. A repórter Larissa Cristina está na redação com Wanda Marvão, que trabalha no Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia, e vai dar mais detalhes sobre este serviço. Larissa. Marcos, o Banco de Leite da Santa Casa é o que mais coleta em todo o país. E, paralelo a isso, também é o que mais precisa. Wanda, a gente conversava a respeito da importância do leite materno para um bebê, para o recém-nascido. Muitas mães não conseguem ter o leite para alimentar seus bebês. Por isso é imprescindível o trabalho do Banco de Leite? Isso. Por isso, o Banco de Leite tem uma missão importante, inicialmente, que é promover o aleitamento materno. O que a gente gostaria? Que esse bebê tivesse condições de sugar diretamente ao seio da sua mãe. Só que, esses bebês com dificuldade de sugar, inicialmente, por ser muito prematuro, ou ter outra patologia, alguma limitação que não possa sugar, ele precisa desse leite por sonda, por sondinha. Então, o Banco de Leite, ele coleta esse leite de doação, processa para, posteriormente, oferecer para esses bebês. E como funciona essa doação? Como é esse trabalho do Banco de Leite? Então, a gente trabalha em parceria com o Projeto Bombeiros da Vida. O Projeto Bombeiros da Vida é o que coleta leite na casa da mãe. Então, a mãe que tem aquele excedente de leite pode estar doando para a gente. Então, ela vai dar prioridade para o bebezinho. Há sempre essa dúvida. Ela vai dar prioridade para o bebê dela. Então, a mãe que, além de alimentar o seu bebê, ela tem um excedente de leite, ela pode estar entrando em contato com o Banco de Leite da Santa Casa. E o bombeiro vai buscar esse leite na casa dela. Atualmente, quantos bebês estão internados na Santa Casa? Eles precisam desse leite? Então, hoje, dado de hoje, nós temos 150 bebês internados. Então, pela rede brasileira de Banco de Leite, a prioridade, os critérios, na verdade, de fornecimento de leite humano é principalmente para o bebê de baixo peso e prematuro. Os bebês abaixo de 2,5 kg e os que nasceram abaixo de 37 semanas. E hoje, nós temos desses 150, 105 bebês nessa condição. Ou seja, é a grande maioria, né? A gente sabe... Precisam desse leite. A gente sabe, Ivana, que muitas das mães atingidas pela Santa Casa, elas moram no interior do estado. Por isso, não podem ficar aqui com o seu bebê e não tem como doar o leite diariamente. Por isso, é tão necessária a parceria dessas mães que estão em casa, que têm esse leite excedente? Exatamente. Essas mães, elas são super importantes para a gente. Então, a gente tem esse trabalho de coleta, mas também o de promoção. Então, inclusive, essas mães, no início da amamentação, quando elas precisam também, tem alguma dificuldade, o Banco de Leite também atende essas dificuldades da mãe no período da amamentação. Então, a mãe que tiver qualquer dificuldade pode estar procurando o Banco de Leite da Santa Casa. também. E elas são importantes para a gente nesse sentido de estar nos ajudando a recuperar esse bebê, a saúde desse bebê. A nutrição, no início da vida, ela sim é um fator preponderante para a recuperação desse bebê. Então, antes dele sugar, ele precisa crescer, desenvolver e ter condições de sugar o seu materno na sua mãe. Agora, Vanda, paralelo a essas campanhas de doação, a gente sabe que muitas mães participam atualmente, vocês têm mais de 300 mães? Hoje, ativas, nós temos 372 doadoras. E hoje, nós atendemos em torno de 45% a 50% desses bebês internados com leite humano. Quer dizer, a gente precisaria, teoricamente, pela estatística, duplicar esse quantitativo, esse percentual. Mas, paralelo a essas mães doadoras, vocês precisam dos vidros para que sejam colocados esse leite humano, esse leite que a mãe doa em casa. Então, por isso, a Santa Casa também faz uma companhia de coleta desses vidros? Esses vidros, eles são necessários para coletar o leite. Então, o bombeiro, ele se organiza com os kits que vai o frasco, esse frasco, esse vidro, junto com máscara, com touca, para a mãe se paramentar para fazer essa coleta com segurança. E esses vidros, além de serem importantes para a coleta e para o armazenamento de leite, eles também são necessários para o processamento do leite. Então, o leite, quando ele é processado, que é um processo térmico que o leite passa para aumentar o prazo de validade dele, porque ele é cru, ele só dura 15 dias, mas ele é pasteurizado, ele dura 6 meses. Então, para a pasteurização, a gente precisa trocar de frasco. A gente dá aquele frasco de coleta com o frasco que vai ser processado o leite, para poder, posteriormente, ser armazenado. E a rotatividade é muito grande desses frascos, frascos. Porque, devido ao processamento térmico, ele vai uma hora para o quente e uma hora para o frio. E isso acaba com o tempo, eles ficando frágeis e quebrando. Então, vai tendo muita perda. E a gente precisa estar repondo. Quando, daqui a pouco, a gente volta a falar mais sobre essa campanha de doação de vidros do Banco de Leite da Santa Casa, porque agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. A Secretaria de Saúde Pública do Pará divulgou os últimos dados de 2013 sobre a situação da dengue no Estado. Os dados revelam que houve 2.462 casos suspeitos e 752 confirmações da doença. Dos casos confirmados, 746 são de dengue clássica, 4 de dengue com complicação e dor de síndrome do choque da dengue. A maioria dos casos confirmados está em Rio Maria, Santarém, Parauapebas e Belém. E duas mortes por dengue, um no município de Rurópolis e outro em Irituia. Em um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém, constatou que os distritos de Coraci e Mosqueiro possuem maior número de focos da dengue. 17 localidades de Coraci apresentam condições de alto risco para dengue. Em Mosqueiro, são 15 localidades, como Praia Grande, Farol, Chapéu Virado, Murubira, Ariramba e Paraíso. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, grande parte da incidência de larvas do mosquito encontradas nessas regiões estão em locais de acúmulo de lixo. Outras 48 localidades de Belém e distritos também foram consideradas de alto risco a partir de dados de janeiro deste ano. E agora vamos falar de economia. O número de pedidos de falência no país recuou em fevereiro. É o que aponta uma pesquisa do Serasa. No mês passado, foram registrados 100 pedidos de falência em todo o país, número menor que os 152 observados em fevereiro de 2012. Dos 100 pedidos, 64 são de micro e pequenas empresas, 29 de médias e 7 de grande porte. O Serasa salienta que os decretos de falência não refletem a conjuntura econômica atual, uma vez que a falência de uma empresa pode demorar até dois anos para ser decretada. Meu comentário de hoje é para responder uma pergunta bem interessante, enviada para pedro arroba pedrorloureiro.com. Nosso telespectador quer saber se é verdade que o Brasil vive um momento de pleno emprego, conforme leu em uma revista. Ele estranha, pois conhece pessoas que estão desempregadas. A primeira vista é estranho mesmo, mas vamos começar pelo começo. O que é pleno emprego? É quando, em uma economia, todos os fatores de produção, capital, trabalho e insumos estão sendo utilizados em sua máxima capacidade, não havendo ociosidade na utilização destes fatores. Focando na pergunta recebida, mesmo com desemprego pode ocorrer o pleno emprego, até mesmo porque as pessoas, entre outros motivos corriqueiros, pedem demissão para assumir novos cargos, permanecendo algumas semanas sem ocupação. Em economia, sempre há margens, divergências e detalhes que fogem a percepção do grande público, pois ela é uma ciência bem dinâmica e complexa. Por exemplo, vivemos no Brasil um desemprego pouco acima dos 4%, e isso é bom. Estamos perto do pleno emprego. O governo diz que está tudo ótimo, mas, na verdade, podemos considerar no máximo bom. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque a produtividade de um trabalhador norte-americano, por exemplo, equivale a de 5 brasileiros. Ou seja, estamos com esse mundaréu de gente empregada, não somente por conta do aquecimento de nossa economia, mas também por conta da baixa qualificação dos nossos trabalhadores. Se fôssemos produtivos de verdade, a história seria outra, com muito mais gente em busca de ocupação. Certamente uma situação estranha para quem olha de fora, mas para nós, brasileiros, que já estamos acostumados a essas bizarrices, até que é normal. Espero ter respondido ao questionamento do nosso ouvinte. E deixo uma dica. Prestem atenção nas ações de empresas de infraestrutura. Apesar de a presidente Dilma estar dando umas lambadas em algumas delas, como nas de energia, por exemplo, este é um setor que merece certa atenção. Mas nem todas as ações são boas ou estão no momento certo para a compra. No entanto, garimpando pacientemente, podemos encontrar algumas oportunidades. Até a semana que vem. E você acompanha ainda nesta edição, bispos do Regional Norte 2 da CNBB participam de missa pela eleição do novo Papa. Estudantes paraenses de engenharia vão participar de competição industrial em São Paulo. Casa da Cultura Digital será inaugurada em Belém. E voltaremos a falar ao vivo sobre o Banco de Leite da Santa Casa do Pará. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, dia 6 de janeiro, volta já. Terminou ontem em Belém, com uma celebração eucarística na Basílica Santuário de Nazaré, a plenária dos bispos do Regional Norte 2 da CNBB. Todos os bispos que compõem as dioceses e prelazias do Pará e Amapá, participaram da missa às 18 horas. Com uma grande participação dos fiéis, foi um momento de agradecimento e na intenção particular pela escolha do novo Papa. O conclave para a escolha do novo Papa deverá começar na próxima semana, com a presença de 115 cardeais. E voltamos a falar com a repórter Larissa Cristina, com mais informações sobre o Banco de Leite da Santa Casa do Pará. Larissa. Marcos, qualquer mãe que possui o leite excedente, pode contribuir com o Banco de Leite da Santa Casa. Agora, Wanda, é preciso a gente entender que leite excedente é esse, porque muitas mães têm medo de tirar o leite do próprio filho para ajudar outro. Certo. Normalmente, essa mãe percebe que ela tem um excedente. Ou seja, o excedente é aquele leite que sobra da amamentação. Quando essa mãe, ela coloca esse bebê para mamar, mesmo depois desse bebê já estar satisfeito, ela ainda tem leite. E, inclusive, tem algumas mães que elas precisam realmente retirar esse excesso. Se elas não tirarem esse excesso, essa mama, inclusive, pode vir a ter problemas. Esse leite pode ficar preso. É um leite que pode, inclusive, causar até um embuditamento mamário, quando a gente fala de empedramento, falando assim mais popularmente. E evoluir até para o mamartite. Então, é necessário que essa mãe, inclusive, tenha um excedente, que ela retire esse leite. Agora, Wanda, como ajudar o banco de leite, tanto na questão dos vidros, como também doar o leite materno? O vidro, ele tem uma particularidade. Não é qualquer vidro que pode ser doado. Então, o vidro, ele precisa ser de boca larca. A tampa precisa ser de plástico, de enroscar. Aquele vidro de tampa de ferro, ele não é recomendado para utilização. Ele, assim, compromete a qualidade do leite. Então, a tampa, ela precisa ser de enroscar. Normalmente, é de café solúvel, de maionese, ou outro tipo, realmente, também de alimento. Outra utilidade, né? Porque, às vezes, esse vidro, normalmente, é um vidro que a gente usa como um reciclado, né? E pode, quem quiser estar doando esses vidros, pode ligar para o nosso 0800-7272-057 também. Ou pode encaminhar diretamente lá para a gente no banco de leite, porque fica lá na Santa Casa. O Bombeiros da Vida, ele se encarrega para quem não tem como deixar esses vidros de ir em casa buscar? É, sim. Ele se encarrega, a gente só pede assim. De repente, eu tenho uma comunidade, né? Próximos, vizinhos, que pode estar fazendo essa campanha. Um centro comunitário, as igrejas, de repente, um condomínio. Para se juntar, coletar, de repente, esse vidro e avisar a gente que a gente vai buscar. Vanda, muito obrigada pelas suas informações e pela sua entrevista. Tá ok. Eu volto ao estúdio. Também agradeço. É com você. Obrigada. E vamos falar agora de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Em um mês de fiscalização no Oeste Paraense, o Ibama já prendeu um volume de madeira em tora ilegal, igual ao de 2012, em todo o Pará. Este resultado foi anunciado ontem pelo superintendente do Ibama no Estado, durante a oitava reunião do Comitê Gestor de Programas Municípios Verdes. A Operação Onda Verde começou no início de fevereiro com ações em Santarém, Anapu, Uruará e Novo Progresso e já retirou de circulação cerca de 18 mil metros cúbicos de tora ilegal. Além das apreensões, o Ibama também localizou cerca de 8 mil metros cúbicos de árvores ilegalmente derrubadas em uma fazenda a 90 quilômetros de Anapu. Oito estudantes paraenses vão participar de uma competição em São Paulo, de 14 a 17 de março. A equipe de estudantes está finalizando um carro para ser avaliado por engenheiros da indústria. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a equipe do Instituto Federal do Pará é a única equipe da região norte que vai participar desta competição. Quem vai falar sobre esta competição com a gente é o professor Arildomar Lobato Peixoto, professor do curso técnico de mecânica do Instituto. Professor, que competição é essa? Bom, esta competição é realizada e fomentada pela SAI Brasil. Ela vincula várias universidades do Brasil que trabalham ou que pretendem trabalhar com a área de automobilística. Então, acho que no início do ano passado, um grupo pequeno de garotos da engenharia de materiais me procurou com a vontade de participar desta competição. Então, eu vi que a ideia era muito boa. Gostei muito da ideia dos garotos. Resolvi também abraçar a ideia. Agora, esta competição é uma competição muito séria, mas só que esta é a única equipe da região norte. Quais são os desafios? Por que só a equipe do Instituto está indo para esta competição? Quais são os grandes desafios desta preparação? Falamos que é uma brincadeira. Mas lembrando, é uma brincadeira muito séria. Porque, apesar de ser muito interessante, o desafio é muito grande. Porque a construção e a concepção de um mecanismo complexo, muito complexo, com muitas variáveis. E o grande diferencial, estamos na região norte. Infelizmente, muito longe de onde acontecem essas coisas. Então, por conta de ser muito longe, difícil inclusive de conseguir patrocínio e mobilidade de uma quantidade de pessoas e equipamento muito grande, eu acho que, infelizmente, outras universidades que poderiam também estar participando aqui da região norte, acabam não participando. Professor, muito obrigada por suas informações. E nós falávamos de desafios e quem melhor para falar de desafio do que o membro da equipe, um dos membros da equipe. Estamos aqui com o Tiago Henrique Fernandes Dias Ferrão. Você é membro, você também é um dos idealizadores do projeto, não é, Tiago? Sim. Inicialmente, eu e um amigo de classe, vimos a possibilidade de escrever o projeto no Pbict, que é um programa de iniciação científica aqui do Instituto, que existe a nível federal. E nós escrevemos o projeto, conseguimos três bolsas. E com essas três bolsas, em vez de beneficiar o aluno em relação ao alimento e transporte, nós convertemos em fomento para o projeto, para comprar material, para investir no nosso carro. A competição vai de 14 a 17 de março, daqui a pouquinho ainda. Como é que está a expectativa para isso? A expectativa está boa. Nós estamos na fase final, que é a fase de montagem e regulagem do carro. E nós esperamos brevemente fazer o nosso primeiro teste, né? Até antes da viagem, com certeza. Então, o clima está muito bom, a galera está empolgada em participar do evento. Tiago, muito obrigada por suas informações. E a equipe da Fundação Nazaré deseja, então, boa sorte aí nessa competição, ok? Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de música. A cantora Dona Onete embarca amanhã para Lisboa. Ela vai participar das comemorações do Ano do Brasil em Portugal, que começaram em setembro do ano passado e se estendem até 10 de junho de 2013. A artista paraense foi selecionada pela Funarte para integrar a Comitiva Nacional em Portugal. Dona Onete vai cantar o repertório do seu último CD, Feitiço Caboclo, e também sucessos que marcaram a sua carreira. A cantora é a única representante paraense nas festividades que contam com a participação de novos talentos e de artistas consagrados da MPB. O show em Lisboa será no dia 10 de março. No final de março, a Casa da Cultura Digital será inaugurada aqui no Pará. O espaço busca promover encontros e desenvolver projetos na área digital. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. Um projeto inovador para a região norte. A Casa da Cultura Digital deve abrir ainda neste início de semestre. Para falar sobre essa casa, eu converso agora com José Calazan. José, muito obrigada por conversar conosco. Qual é o objetivo da Casa da Cultura Digital? A Casa é um ambiente onde as pessoas podem se agregar para trabalhar colaborativamente para que possam estar desenvolvendo projetos de cultura digital. Seja uma pessoa que não tem orientação nessa área, há uma pessoa que já trabalha na área, ela pode estar procurando a Casa para estar tendo um centro de referência para desenvolver os seus projetos ou para aprender como se atua nessa área. Muito obrigada, José Calazan, por conversar conosco. É um espaço colaborativo. Estou aqui com o Leonardo Mendonça. Leonardo, você tem uma sala aqui dentro da casa. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês. A nossa sala é um estúdio fotográfico. E nós fomos convidados pelas empresas que pensaram a casa para compor um espaço colaborativo. E, a princípio, nós não entendemos direito como era a proposta. E, depois, a partir das reuniões, nós fomos entendendo que era uma forma de trabalhar em conjunto. A nossa empresa, independente de trabalhar projetos fora daqui, poderia trabalhar projetos entre as empresas que compõem a casa. Agora, a gente também está aqui com o Marcos Barbosa. Marcos, obrigado por conversar conosco. O público pode esperar muita coisa da Casa da Cultura. Sim, não só esperar, como o público também pode se apropriar da casa. Apesar de cada empresa ter sua função aqui dentro, cada um tem um critério de colaboração. Então, a ideia é transformar a casa em um grande espaço de participação, onde os jovens possam vir se qualificar, possam vir trocar informações, possam vir se educar. Não só na era digital, não só como comunicação, mas também como cidadão. Então, no caso, a casa é aberta para quem quiser visitar esse espaço, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa cultura digital? A casa está aberta para projetos estabelecidos dentro da casa. É importante ressaltar que o público pode vir para participar de alguns projetos que vão existir dentro da casa. A casa está aberta também para exposições de arte, focadas para comunicação digital. Está aqui ao meu lado também o Paulo Matos, da empresa M Cubo Soluções. A última empresa, não é isso, Paulo, aderir à casa. Por que vocês decidiram comprar essa ideia? Na verdade, nós recebemos um convite do pessoal lá da Camila e do Mike. E como a gente tem um produto, um dos produtos da nossa empresa é focado em colaboração, tem tudo a ver com o espírito da casa, a gente resolveu abraçar essa ideia e está de mudança para cá também. Então, acho que até o fim do mês a gente já está vindo. E no dia 21 de março, já com o apoio da casa, de logística, de divulgação das outras empresas, a gente vai estar fazendo evento lá na Estação Gasômetro, falando sobre crowdfunding, que é financiamento colaborativo, com a presença da Camila, representando a Casa de Cultura Digital. Então, fica aí a expectativa da inauguração da Casa da Cultura Digital, Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho